O que fazer Vou recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Diz-se os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu quero morar na sua rua Eu quero morar na sua rua Before the cool done run out I'll be giving it my bestest Nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some Or learn some I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours Well open up your mind And see like me Open up your plans And damn you're free Look into your heart And you'll find love, love, love Listen to the music of the moment Maybe sing with me A la peaceful melody It's your god forsaken right To be loved, 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 loved So I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm sure There's no need to complicate Our time is short This is our fate I'm yours I've been spinning way too long Checking my tongue in the mirror And bending over backwards Just to try to see it clearer My breath fogged up the glass And so I drew a new face And laughed I guess what I'm saying is There ain't no better reason To rid yourself of vanity And just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm sure There's no need To come and blockade Our time is short It cannot wait I'm yours Listen to the music At the moment Come and dance with tape No more, no more It cannot wait I'm sure There's no need To come and blockade Our time is short This is our fate I'm yours Listen to the music At the moment Come and dance with tape Our time is short It cannot wait I'm yours No more, no more Listen to the music At the moment Come and dance with tape Our time is short It cannot wait It cannot wait This guy is yours So I open up your mind